Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréa. Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e juntas estaremos para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. Hoje vamos falar sobre como o Grêmio Estudantil pode se comunicar por meio da arte. Isso mesmo, vamos refletir sobre como a arte possibilita a interação das pessoas com a produção cultural, tanto local quanto de outros lugares e esse acesso amplia a percepção e promove diferentes interpretações de mundo. É verdade, vamos falar da arte que comunica e como se comunicar por meio da arte. E para começar, vamos entender um pouco mais sobre a arte e suas linguagens. Podemos dizer que a arte é o resultado da produção cultural, social e histórica das gerações passadas e das presentes. Mas existem diferentes tipos de arte que possuem suas linguagens artísticas específicas. E temos contato com essas linguagens artísticas quando apreciamos obras de arte, músicas, peças de teatro, arquitetura, dança, arte de rua e muitas outras. É, e isso possibilita compreender as produções artísticas que foram feitas em diferentes tempos e espaços, realizadas em diferentes contextos, por diferentes artistas e com diferentes finalidades. E para se comunicar por meio da arte, é importante compreendê-la, apreciá-la e conhecer diferentes modos de se comunicar, o que pode ocorrer por meio de produções artísticas, por exemplo. Isso mesmo, professora Alessandra. E as produções artísticas podem ocorrer de diferentes modos. E cabe a cada um descobrir qual o tipo de arte que mais gosta de apreciar e também de produzir. Professora Alessandra, que arte você gosta de apreciar? Ah, eu gosto de ir ao cinema, shows musicais, circo, óperas. E você, professora Andréia? Ah, eu já gosto de ir a teatro, balé, exposições. E você sabia que as animações e as videoartes são bastante comuns nos dias atuais? E é possível produzir pequenas animações utilizando aplicativos gratuitos disponíveis na internet. Já pensou que bacana você realizar uma animação para apresentar uma atividade para seu professor e seus colegas? Sim, isso é possível. Mas lembre-se sempre que for acessar a internet, esteja com o adulto responsável. Isso mesmo. E você também pode compor canções que retratem seus sentimentos, suas ideias e até mesmo protestar por meio da música. Você sabia, professora Alessandra, que houve uma época em nosso país, no nosso Brasil, que havia censura e as obras artísticas eram avaliadas. E o que não estivesse de acordo com a posição política da época era censurado. Mas muitos artistas usavam palavras e expressões de duplo sentido para protestar contra o regime político ditatorial. É verdade. Mas, na atualidade, podemos comunicar nossas ideias e reivindicar nossos direitos livremente, pois vivemos em um país democrático. Podemos, por exemplo, escrever canções como o rap, que é um estilo musical que pode falar sobre preconceito, violência e violação de direitos. O rap faz parte da cultura hip-hop, que inclui diversos tipos de expressões artísticas, como DJs, danças, grafite e estilos próprios de roupas. E, além disso, professora Alessandra, os recursos audiovisuais disponíveis na atualidade, como a televisão, aparelhos de som, computadores e smartphones podem ajudar a conhecer mais sobre o rap. E outros ritmos musicais dependem do gosto de cada pessoa. Estilos para serem curtidos não faltam, professora Alessandra? É verdade. É importante ter repertório cultural e isso depende de ter diferentes experiências que podem ser vivenciadas no cinema, no teatro, em concertos e espetáculos musicais e na literatura. E quando ampliamos nosso repertório cultural por meio do acesso às diferentes linguagens artísticas, aprendemos a apreciar e respeitar a arte. Isso mesmo. E você sabia que existe um espaço em Curitiba em que é possível aprender e desenvolver técnicas artísticas? E o nome desse espaço é Gibiteca de Curitiba. E esse é um importante espaço da nossa cidade e é frequentado por ilustradores, artistas plásticos, pesquisadores, professores, estudantes e seus habituais frequentadores. E a Gibiteca foi criada em 1982 e está no atual endereço desde 1988, abrigada lá no Centro Cultural Solar do Barão. Lá, gente, é possível encontrar muitos exemplares de gibis, cartoons, mangás de vários estilos e até mesmo criações feitas aqui mesmo em Curitiba, professora Alessandra. Mas sabe, professora Andréia, eu já estive no Solar do Barão e aprendi muito sobre a nossa história neste espaço. E agora te convido a assistir a uma animação que vai nos contar um pouco mais sobre esse importante espaço. Acompanhe comigo na tela. Barão do Serro Azul Barão do Serro Azul é muito mais do que nome de rua e de museu. Wildefonso Pereira Correia, o Barão, é um herói. Nascido em Paranaguá no ano de 1849, possuía um engenho de erva mate e chegou a ser o maior exportador do Paraná. Ao se instalar em Curitiba, ampliou seus negócios com a erva mate e também com o café. Sempre buscando melhoria e progresso, ele contribuiu para modernizar a cidade ao fundar a imprensa paranaense, onde eram feitas as embalagens de seus produtos exportados. Porém, não foram esses os motivos que levaram o Barão do Serro Azul a ser considerado um herói. Nem mesmo foi por receber a comenda da Ordem da Rosa, em virtude da sua notável atuação pública, ou pelo seu forte posicionamento abolicionista pelo fim da escravidão. Foi durante a Revolução Federalista de 1893, quando os Maragatos, um grupo revolucionário gaúcho, marchou rumo ao Rio de Janeiro para derrubar o presidente Floriano Peixoto. O grupo, por onde passava, deixava um rastro de destruição da guerra civil que ocorria. Ao chegarem em Curitiba, o Barão do Serro Azul intercedeu pela cidade, enquanto os governantes locais fugiram para a cidade de Castro. Ao retornarem, esperavam encontrar uma cidade destruída. Transformaram, então, o defonso em um traidor da pátria por sua intercessão e o fuzilaram na estrada de ferro sentido Paranaguá, onde ele seria encaminhado para a então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, para ser julgado. Somente no ano de 2008, o Barão do Serro Azul deixa o livro dos traidores da pátria e passa a fazer parte do livro dos heróis. Ah, quantas histórias tem o Solar do Barão! Verdade, professora Alessandra! Esse é um espaço histórico da nossa cidade, da nossa Curitiba, e é lá que fica a Gibiteca de Curitiba. Mas me diga, professora Alessandra, você gosta de ler gibis? Ai, eu gosto muito! E leio gibis desde que eu era criança, até hoje. E você sabia, professora Andréa, que existem gibis para diferentes idades, gostos, estilos, e que trazem mensagens de diferentes culturas? Isso mesmo! E hoje vamos saber mais por que essas revistinhas recebem esse nome e como é possível frequentar a Gibiteca de Curitiba. Ah, eu vou adorar saber um pouco mais sobre a Gibiteca de Curitiba. E quem vai nos contar é o professor Fulvio Pacheco, que é o coordenador desse espaço e que pode ser frequentado pelos nossos estudantes. Conta pra nós, professor Fulvio! A gente está aqui na Gibiteca de Curitiba. A Gibiteca de Curitiba é um espaço da Fundação Cultural da Prefeitura e a Gibiteca de Curitiba faz parte do Solar do Barão. O Solar do Barão é um complexo de três museus, onde a gente tem o Museu da Gravura, o Museu da Fotografia e a Gibiteca de Curitiba. Ele fica aqui na Rua Carlos Cavalcante, meio perto do Passeio Público, perto do Shopping Miller. E a Gibiteca, na verdade, ela está aqui desde os anos 80. Ela foi fundada em 82 lá na Rua 15, na Galeria Schaffer, mas nos anos 80 mesmo ela mudou pra cá. E hoje em dia a gente pode dizer que a Gibiteca é um polo da cultura geek aqui na cidade de Curitiba. A Gibiteca, ela é um espaço que, na verdade, tem várias frentes. Antes de qualquer coisa, ela é uma biblioteca de quadrinhos. A gente tem 35 mil publicações e a gente divide aqui o espaço da Gibiteca com cada sala com um tema diferente. Então a gente tem uma sala só com gibis de heróis, heróis, faroeste, Marvel, DC. A gente tem uma sala com graphic novels. E graphic novels a gente chama aqueles quadrinhos que são mais próximos de um livro de literatura. Uma sala só com quadrinhos nacionais e curitibanos. A gente tem uma produção bem legal aqui em Curitiba. Essa sala que a gente está, onde a gente tem os mangás e os cartoons. Cartoon é aquele desenho que é diferente do que um desenho realista, né? Tipo a Mônica, tipo o Zé Carioca, a Disney e tal. Então a gente chama de cartoon. Então a gente tem aqui também uma parte de cartoon. E a gente tem uma sala restrita que a gente tem os gibis raros. Os gibis raros são, pra gente aqui, são os gibis anteriores aos anos 60. Então nessa sala a gente encontra um gibi, tipo a revista Gibi. Não sei se você sabe, Gibi se chama Gibi porque era o nome dessa revista. Que é a primeira revista em quadrinhos brasileira, lá de 1920. Que a gente tem vários exemplares aqui, que é a revista Gibi. Que é uma revista super importante aqui do nosso acervo. O nosso acervo tem a revista Tico-Tico, que é a anterior revista Gibi. Que não era bem uma revista de quadrinhos. Era uma revista que tinha quadrinhos e charges e várias outras coisas. Tudo isso a gente tem nesse setor de raros, que é um setor, como eu falei, meio restrito. Até porque essas revistas são meio sensíveis. É complicado deixar disponível pro povo. Em relação ao acervo é isso. O acervo tá disponível. Só chegar aqui, ler e tal. A gente tem espaço de leitura. Mas, além disso, a gente também tem cursos na Gibi Teca. Tem 23 cursos diferentes. O tempo inteiro que a Gibi Teca tá aberta, tá rolando um curso. Tem curso das 9h ao meio-dia, das 2h às 4h, das 4h às 6h, das 7h às 9h. E cursos tanto de quadrinhos, como de desenho, aquarela, ilustração digital, roteiro, animação e vários outros. Mangá e assim por diante. Outra demanda também, bem bacana aqui da Gibi Teca, são as ações educativas. A gente tem aqui na Gibi Teca um funcionário específico que só atende ações de ação educativa. A gente, todos os dias, atende escolas. Com exceção da quarta-feira, que quarta-feira é o dia que a gente faz formação continuada pra professores. Principalmente os professores de arte, mas a gente tá aberto pra todos os professores. Então a gente atende com uma visita guiada aqui na Gibi Teca, com leitura dos quadrinhos, apreciação da mediação e apreciação das exposições. E acaba a visita com uma oficina de quadrinhos. Ah, nossa, quanta coisa bacana sobre este espaço de divulgação e criação. E lá é possível participar de palestras, debates, oficinas, exposições, lançamentos e encontros de RPG, que é uma espécie de jogo de interpretação de papéis. E você prestou atenção, professora Alessandra, quando ele falou do personagem Zequinha? Ah, prestei sim e fui pesquisar mais sobre esse importante personagem e descobri que o Zequinha já tem quase 100 anos. E atualmente é desenhado pelo artista plástico, Nilson Miller. Inicialmente, as figurinhas com o personagem Zequinha podiam ser encontradas em embalagens de balas. Mais tarde, foram criados álbuns de figurinhas do personagem Zequinha. E foi uma febre tentar completar o álbum. Uau, professora Alessandra, que bacana, hein? Eu iria adorar colecionar essas figurinhas. Eu também. E as figurinhas trazem Zequinha em várias situações do cotidiano, como poeta, pintor, músico, fotógrafo, no circo, na Rua das Flores, no Centro Cívico e no Parque São Lourenço. E para saber mais sobre esse personagem e como, por meio das imagens, ele passa mensagens do dia a dia, vamos acompanhar mais um vídeo do professor Fúvio, que vai nos mostrar o Zequinha em situações da atualidade. Vamos lá? Estamos aqui na sala do Nilson Miller, que é a sala maior de exposição do Agiliteca de Curitiba, que a gente está agora com a exposição do Zequinha. O Zequinha é esse personagem icônico aqui da cidade de Curitiba, que é muito conhecido por causa do álbum e figurinha. Como eu comentei, o Zequinha é um personagem que existiu desde os anos 20. Assim, essa versão que vocês estão vendo aqui é a versão do Nilson Miller, que foi criada em 79. A versão dos anos 20 é do Paulo do Carlos do Tupac, que é uma versão um pouco diferente. Por quê? Porque naquela época não era um álbum de figurinha. Era uma figurinha que vinha dentro de uma bala. Até por isso que até hoje em dia fala bala Zequinha, porque não tinha o álbum. Era uma figurinha que vinha dentro de uma balinha e você usava mais para jogar barra, você que não tinha o álbum. Esse álbum de figurinha aqui, ele é bem famoso, dos anos... Na verdade ele é de 79, ele ficou muito famoso principalmente nos anos 80, porque era um álbum de figurinha que dava prêmios. É um álbum de figurinha que você não comprava os figurinhas, você trocava por nota fiscal, você completava o álbum, quando você completava a página, eles carimbavam e te dava um prêmio. E esse prêmio, até os principais prêmios, chegou a ser casa, moto, carro. Então era um prêmio bem famoso, bem bacana. Então o Zequinha acabou ficando muito, muito famoso por causa disso. E agora em 2021 ele voltou e agora ele é um álbum de figurinha normal, que você compra as figurinhas nas banquinhas mesmo. Aqui na Gitec a gente fez uma exposição que a gente convidou outros artistas aqui da cidade para fazer as suas versões do Zequinha e acabou que essas novas versões do Zequinha, são versões bem diferentes, tem Zequinha umbandista, Zequinha drag queen, daí os artistas piraram a partir da possibilidade de fazer a sua versão do Zequinha. E esses Zequinhas foram inseridos no álbum 2021 em uma edição do colecionador, que é uma edição que você pode achar, parece que ele está em 300 pontos de venda diferentes. Mas é um personagem bem bacana para você conhecer aqui da cultura do nosso Zizinho. Então aqui a gente tem algumas das figurinhas, essas figurinhas que eu comentei, que outros artistas fizeram a partir do Zequinha, que é legal porque os artistas, eles fizeram umas versões bem pessoais, cada um puxou um pouco do seu trabalho pessoal. Então a gente tem, por exemplo, aqui a Amanda, Amanda Barbos, que é casada com Ariel Cunha, que ela fez a versão K-pop, K-pop que é esse estilo musical que é bem popular agora com os adolescentes, e eles fizeram, o Ariel, a esposa dela, fez com os bichinhos de estimação deles, fez Pai de Pet, até eles são um casal que não tem filhos, tem só os filhos cachorrinhos só, então ele fez a versão Pai de Pet, a gente tem essa que é a minha versão, agora é uma casa muito intuitiva, até quando eu fui para fazer o meu, eu estava meio indústria se fazia vigiteca, se fazia do autismo, da condensação do autismo, e depois eu fiz o da Loura Fantasma, que é um personagem que eu já desenho há muitos anos, eu tenho a revista da Loura Fantasma, e porque o Zequinha tem essa pegada meio bailista, de falar da cultura de Curitiba, então a Loura Fantasma acho que é a lenda mais famosa aqui na cidade de Curitiba, então por isso que eu achei legal fazer a minha versão com a Loura Fantasma, e deixei a versão na dívida inteira com o Marcelo Lopes, que é um professor aqui da casa, da dívida inteira de Curitiba, que dá os cursos de ilustração digital, e tem várias versões assim, né, por exemplo, o clima, a versão também o Pérez, e assim por diante, cada artista daí fez a sua versão super criativa do Zequinha. E você, professor Andréia, como seria o seu Zequinha? Que mensagem ele passaria? Ah, professor Alessandro, o meu Zequinha seria um estudante com um livro nas mãos, transmitindo a mensagem de que estudar é muito importante, e o seu Zequinha, como seria? Ah, o meu seria um professor mostrando o quanto a educação é importante, e é um direito de todos os cidadãos. É, e por meio de imagens podemos transmitir muitas informações, mensagens e ideias. E o Grêmio Estudantil pode sim utilizar imagens para expressar seus ideais, suas lutas, ou até mesmo convidar os estudantes para eventos, campeonatos e reuniões. Mas aqui, professora Alessandra, e estudantes, também é muito importante lembrarmos que ao utilizarmos imagens, canções, entre outras artes, precisamos verificar seus direitos autorais, se são de domínio público, ou seja, se o autor liberou sua arte para ser utilizada. É isso mesmo, professora Andréia. Existe diferença entre a arte que criamos e podemos utilizar nas campanhas do Grêmio, e existem as artes criadas por outras pessoas. E aí, precisamos de autorização para utilizá-las. Isso vale para músicas, filmes, podcasts, imagens, poesias, enfim, tudo que foi criado por outras pessoas. Mas me conta uma coisa, professora Andréia, o que representa a arte em sua vida? A arte, para mim, é uma forma das pessoas expressarem suas emoções, histórias, culturas. E você, professora Alessandra, poderia nos dar um exemplo de onde podemos encontrar a arte? Sim, na arquitetura, desenho, escultura, pintura, literatura, música, danças, teatro, cinema. Mas vamos perguntar para o professor Fúvio o que representa a arte em sua vida? Acompanhe comigo na tela. Professor Fúvio, tudo bem? Nós gostaríamos de saber o que a arte representa na sua vida. Então, no caso, a arte é o principal formato da minha vida. Eu, desde pequeno, sempre fui ligado às artes, sempre foi a área do conhecimento que eu mais me identifiquei. E, acabou que eu direcionei toda a minha formação de estudo, formação acadêmica e toda a minha vida profissional para as artes, no caso, os quadrinhos. Então, para mim, com certeza, a área do conhecimento é o mais importante. Ok. Professor Fúvio, obrigada. E conte para nós, professor Fúvio, como que os nossos estudantes, os nossos adolescentes, como que as pessoas podem se comunicar por meio da arte? Então, eu, na verdade, a arte que eu uso são os quadrinhos. Os quadrinhos, na verdade, é uma mistura de arte com literatura. Então, eu uso a arte para contar histórias. Histórias, tanto histórias de ficção, como histórias... Histórias, no caso, né, que eu tenho uma publicação sobre autismo, histórias que tem essa questão social de passar informações, de conscientizar sobre um determinado assunto. E entretenimento, né? O quadrinho, muitas vezes, é usado como entretenimento, para contar histórias de super-heróis e tal. Ou, como eu falei, como uma obra de literatura. Não só eu, como todas as pessoas que frequentam a Giviteca, principalmente as pessoas que saíram aqui dos cursos da Giviteca, usam os quadrinhos como uma forma de arte para contar histórias. E você acha que tem idade para entrar nesse mundo da arte? Eu acho, assim, a partir dos sete... Na verdade, você não tem idade para desenhar, para produzir alguma coisa, né, alguma manifestação artística. Ele tem algumas coisas específicas da arte quadrinho que é complicado para uma criança de menos sete anos entender como perspectiva, como anatomia, assim. Mas não que ela não possa. Ela pode desenhar desde que não consegue pegar o lápis e consegue fazer lá algum esboço. Mas eu acho que a partir dos sete que ela consegue, assim, entender exatamente todos os fundamentos para fazer um quadrinho. Eu digo que é a arte que eu uso para uma expressão. E para desenvolver esse lado artístico, para saber um pouco mais sobre arte, é importante ampliar o repertório, né? Ter acesso a diferentes linguagens artísticas. E como que aqui na Giviteca as pessoas, os nossos adolescentes, podem se apropriar dessas linguagens? Então, é como você falou, a gente, a criança tem que estar em constante estímulo, né, até para ela ter referências, né, para ela poder fazer uma manifestação artística. Aqui na Giviteca a gente tem um acervo, né, um acervo de quadrinhos que as pessoas podem vir, podem ler, dos mais variados gêneros. E a partir disso ela tem repertório, né, para se envolver no mundo das artes. E além disso, as exposições e tal. Então, o que não falta aqui é estímulo, né, para a criança se centrar no mundo das artes. É que atrás de nós tem vários gibis. Isso. Você gosta de gibis, professor Andréia? Eu adoro o gibis. Eu gosto bastante. E nós podemos pegar aqui e fazer a leitura e até mesmo fazer trocas. Isso, isso. Então, a gente está nesta sala, aquela sala que faz a gente com muitas pessoas. E esses gibis e esses gibis são os gibis repetidos. A gente tem duplicados aqui na Giviteca e a gente troca. Esses gibis que a gente tem repetidos, a gente faz troca. Então, se você quiser trazer o seu gibis, a gente troca no mesmo formato, um por um mesmo, assim, né. Então, isso é aquele gibis para trocar. E tem algum horário específico, professor Cúbio, para a gente fazer essas trocas? Não, na verdade, assim, a gente, o horário que a Giviteca está aberta, você pode fazer as trocas, né. Que é de terça a sábado, das nove da manhã às seis da tarde, todos os dias. Como eu falei, terça a sábado, fora o horário de almoço, né. Mas a gente está aqui e se você trouxesse o gibis, a gente faz essa troca. É, e lembrando que a Giviteca está tomando todos os cuidados nesse período de pandemia, não é mesmo? Alguns materiais ficam de quarentena. É, a gente, as trocas a gente está fazendo, a gente está aberto para a leitura, mas você não pode tocar nas estantes, você pede as publicações, a gente entrega e depois essas publicações ficam sete dias de quarentena e tal. E mesmo para entrar no salário de barão, a gente tem umas cem, então são vinte e cinco pessoas por vez, né. A Giviteca tem um espaço muito amplo, mas mais que vinte e cinco pessoas, a gente não pode entrar aqui na Giviteca. E os cursos e as visitas guiadas, por enquanto, não estão acontecendo. Estamos vendo aqui que tem vários desenhos, né, de vários artistas e cada artista tem a sua particularidade. É isso mesmo, professor Fulvio? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Tirar a máscara. Então, isso aqui é uma coisa bacana, até eu acho muito interessante falar sobre isso, porque normalmente os artistas que acabam mais conhecidos são aqueles que tem o desenho com mais particularidades. Aquele que você olha o desenho e já sabe, ah, esse aqui é um desenho do José Guiá, isso aqui é um desenho do Antônio Hélio, isso aqui é um desenho, né. Eu, no caso específico, gosto de fazer os meus quadrinhos com spray, com uma técnica que chama stencil, que você corta, molde, depois passa o spray. Então, todos os meus quadrinhos eu faço assim. Aqui tem um, ó, uns foques aqui do Star Trek que eu fiz com essa técnica e acaba que essa aqui é a minha assinatura. Mas isso é uma coisa, isso na verdade nem é uma coisa específica dos quadrinhos. Se a gente for ver na história da arte, por exemplo, a gente vê uma obra do Picasso, sai aqui do Picasso, do Van Gogh, sai aqui do Van Gogh. E assim por diante, por causa dessa, dessa, dessa forma diferente que eles fizeram, né. E quanto mais particular, quanto mais diferente de tudo que você faz, de tudo que você conhece, mais você vai ficar conhecido por isso. Tanto que isso é uma coisa que eu, 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 eu incentivo muito, né, as aulas, os alunos falam, ó, gente, é, 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 é legal você ter referências, é legal você aprender, desenhar as coisas que você gosta, mangá, Naruto. Mas é legal você pensar e pegar isso e pensar numa coisa diferente, uma coisa que você vai ser lembrado por isso. Isso não tem nem a ver com saber desenhar. Às vezes tem gente que não sabe desenhar, que tem um traço simples, mas tem um traço criativo, certo? Tem vários cartunistas, principalmente, que tem um traço super criativo, que às vezes é dois esquinhos com duas bolinhas, mas é super criativo, super interessante. Às vezes é até mais interessante do que um super realista, né. Então, essa particularidade, essa assinatura, essa forma de fazer diferente, eu acho que é uma das coisas mais importantes, se você quiser ter um reconhecimento no meio artístico. Ah, quantas coisas aprendemos hoje e que lugar sensacional conhecemos! É, professora Alessandra, mas não terminou ainda. Agora, o professor Fúvio vai nos ensinar a fazer um personagem. Ah, eu quero muito aprender a desenhar personagens como um indígena criado pelo professor Fúvio. Então, vamos lá! Ensina pra nós, professor Fúvio! Eu vou mandar vocês pra fazer uma atividade junto comigo, e é uma atividade que é bem no início de quando você vai fazer uma história em quadrinho. A gente sempre começa uma história em quadrinho com o personagem, né. Então, tanto nos cursos, cursos de mangá, cursos de quadrinho, a primeira atividade, a primeira ação é a criação de um personagem, né. Então, eu vou desenhar junto com vocês um esqueminha que a gente usa pra criar um personagem, eu digo assim, um personagem não cartoon, né. Que o cartoon, como eu expliquei já no começo do vídeo, é aquele que é distorcido, que não tem muita regra. Como a Mônica, como o Snoopy, o Garfield, né, o Critibinha. Então, ele não tem muita regra na hora que você cria um desse. Mas se você faz um personagem realista, um personagem mais próximo de uma pessoa na realidade, ele tem alguns macetinhos, alguns esqueminhas que eu vou passar aqui junto com vocês. Eu vou desenhar, como eu falei, o personagem que eu mais desenho agora é o Fantasma, mas eu vou fazer um outro personagem que eu desenho bastante, que é um indígena. Que é um Indy Kaikang, que é um personagem das minhas histórias. Eu normalmente faço histórias que falam das lendas, do folclore, até meio terror, né, Curitibã, que a gente chama de folpe-horror, né, o horror que trabalha com questões folclóricas. Mas eu vou explicar aqui pra vocês como é que desenho. Então, quando a gente começa a desenhar, uma figura humana, ela tem oito vezes o tamanho da cabeça. Então, você pega a cabeça e multiplica por oito vezes. Então, a primeira coisa que você faz é dividir a tua fone em oito partes. Então, vamos começar com isso. Então, a gente passa aqui uma linha, né, em média, a gente pode deixar aqui uns 10 centímetros. No caso, se você estiver fazendo numa folha de papel sulfite, uns 2,5 centímetros, 3 centímetros, dá certinho na altura. Aqui eu vou fazer 10, então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, porque são oito vezes, né, oito partes. Então, nós dividimos a folha em oito partes. Uma coisa legal com isso, se você não tiver régua, é porque essas folhas, essas linhas, elas não precisam ser retas. Elas podem ser completamente tortas. Você pode também fazer dois dedinhos. Então, você faz uma linha, dois dedinhos, outra linha, dois dedinhos e faz assim que também ele dá certo. Se você usa dois dedinhos, ele dá mais ou menos o tamanho da folha sulfitina, né. Então, a gente fez isso. Agora, a gente vai começar a fazer o esquema de palitinho, sabe. Então, a gente começa a fazer primeiro um boneco de palitinho, para depois fazer um desenho, que a gente chama a estrutura do personagem. Como eu falei, no espaço número 1, a gente faz a cabeça. Então, a gente começa fazendo o formato oval, né. Como vocês estão vendo, eu não tenho muito segredo. Esse formato oval, você pega ele duas vezes, dá para medir para o lápis, ó. Duas vezes o tamanho da cabeça e joga aqui na parte número 2. Uma vez para um lado, ó. E aqui, e uma vez para o outro lado. E daí a gente faz o ombro. No caso, é uma figura masculina. Então, o ombro é um pouco maior. Se fosse uma figura feminina, seria duas vezes a alardina da cabeça, certo. Também, agora, falando das diferenças. Na figura masculina, o ombro é maior e o quadril é menor. Se fosse, ó, fica mais ou menos essa silhueta assim, ó. A figura masculina, o ombro maior e a fina na cintura. Se fosse uma figura feminina, seria o ombro menor e o quadril do mesmo tamanho do ombro, certo. Então, essa é a diferença de fazer uma figura masculina. Então, lá na parte número 4, a gente vai fazer um quadril, vou explicar aqui, menor, certo. Daí a gente começa a fazer as formas geométricas, para a gente já ir visualizando e dando volume no personagem. Nesse cantinho aqui do ombro, a gente vai puxar o braço. O braço, a mão, ela fica do lado do quadril. Por isso que primeiro a gente faz o quadril, para depois fazer a mão. Então, a gente puxa do lado aqui do quadril, a gente faz o esqueminha de uma mão. Eu gosto de fazer esse esqueminha de três triângulos, como se fosse aqui, ó. Um triângulo, um outro menorzinho, que é o dedão, e um outro mais comprido, que são os outros dedos. Certo? Do outro lado, a mesma coisa. Aqui, o triângulo menorzinho e os maiores. E daqui, ó, esse triângulozinho, que é como se fosse um calçãozinho, é o quadril do personagem. Daqui a gente vai puxar as pernas. Aqui, da lateral, você puxa o um, aqui o joelho. Lá, no número cinco, seis, sete, oito. No número seis, a gente vai fazer o joelho. E lá no número oito, a gente vai fazer o pé. Aqui, ó. O pé. O pé tem o mesmo tamanho da cabeça. Certo? O seu pé tem o mesmo tamanho da sua cabeça. Aqui, ó, a mesma coisa. Tá vendo? O pé é o tamanho da cabeça, que é duas vezes o tamanho do ombro, né? É uma medida que se repete. Na verdade, a construção do corpo humano, ela é muito matemática, né? Eu falei oito vezes o tamanho da cabeça, essa medida se... Se repete várias vezes aqui no corpo humano. Ó, aqui metade do trecho eu tenho o tovelo. E tá pronto o esquema de palitinho. Vocês viram que não tem muito segredo. É só seguir essas norminhas. Qualquer coisa, gente, esse esquema de estrutura de proporção, é bem fácil deixar no Google. Se você não conseguiu pegar aqui, você acha no Google esse passo a passo, que é bem fácil. Então, agora a gente vai começar a fazer o desenho mesmo, né? Primeira coisa, aqui, ó, na cabeça, na metade da cabeça, a gente faz a linha que vai ser o olho. Bem na metade da cabeça, certo? Tem uma coisa legal, assim, ó, que quando a gente vai desenhar os olhos, a gente tem entre os olhos a largura de um terceiro olho. Então, aqui, essa distância no meio e a largura do círculo do terceiro olho. Então, aqui, ó, um, dois, três. Dividindo em três partes, a linha do olho. E aí, a gente vai desenhar aqui o olho. O personagem. Então, a gente faz aquele formato, como se fosse o formato de peixinho. Vou passar uma carreta mais forte aqui, para vocês enxergarem. Aqui, o olho dele. E a bolinha. Uma coisa legal, gente, na hora que vocês vão fazer a bolinha do olho, que você nunca faz a bolinha inteira. Ó, mesmo quando você faz, quando você está assustado, a bolinha não fica inteira, senão ele fica muito assustado. Você sempre faz um semicírculo na bolinha do olho. E, em cima, na bolinha do olho, a gente vai fazer a sombrancinha. Certo? Depois que você fez o olho, entre a linha da metade da cabeça e o queixo, a gente vai fazer o nariz. Aqui também é tudo muito simétrico, ó. Meio olho, metade da metade do nariz, metade da metade da metade, o final da boca. Então, ó, metade do nariz, metade da metade da metade, a boca. Na verdade, é o final da boca, a boca é pra cima. Então, o nariz, quando a gente faz esse formato, assim, diferente, o nariz a gente faz só a base. Então, eu vou fazer uma lateral, assim, mas normalmente é só a base. Assim. Então, o nariz, e do nariz até o queixo, como eu expliquei, a boca fica pra cima. Certo? A gente tá com uma bola no lugar da cabeça, agora a gente vai fazer o maxilar. E a gente desce uma linha, quando chega do lado da boca, faz a curva do maxilar, né? E... Pra fazer pra caramba, pra que vocês enxergarem melhor. E... Esse formato. Aqui, entre o olho, nariz, a gente tem que ter orelha. E, por último, o cabelinho. Certo? E aqui a gente tá a cabeça. Agora, a gente já tá com o corpo dele, a gente vai colocar os volumes. Volume o quê? A largura do pescoço, do braço, de cada coisa. Então, aqui, ó. A gente tem esse risquinho, que é a metade do corpo, né? A gente passa aqui de um lado, ó, atrás dessa curvinha. E do outro lado. A gente faz aqui o ombro, que é o primeiro do lápis. Aqui também, ó. Uma linha de um lado, outra linha do outro lado. E vai construindo aqui o corpo dele, ó. Dando os volumes, o volume do braço. Aqui a gente também faz a cintura, ó. Dá uma cinturadinha nele. A largura da perna. E aqui, a canela e assim por diante. E aí a gente vai fazer os detalhes. Agora, pra colocar os detalhes no corpo, né? Aqui, ó. A clavícula. O peito. O braço. O outro braço. Vocês lembram do esqueminha da mão? Isso aqui é bem facinho. Na verdade, dentro dele se constrói aqui, ó. Dentro desse triângulo, o dedo. A unha. E aqui, os outros dedos. Os dedos, os outros dedos são muito construtivos que o dedão. Então, a gente continua aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Ó, o dedão. De lado. A unha. Ó, uma, duas dobras. E os outros dedos. Aqui. A gente contorna aquela parte que a gente já tinha feito. A perna. O joelho. E o pezinho. Ó. Uma, duas curvinhas. Dedão. E aqui, os dedinhos. O outro lado, a mesma coisa. O outro lado, a gente tem um índio, né? E esse personagem meu é o índio Kaigang, né? Então, eu até dei uma pesquisada na pintura corporal Kaigang. Que o Kaigang, normalmente, ele tem dois risquinhos, né? O Kaigang, ele tem duas formas de pintura corporal, né? Ou são esses dois risquinhos, ou são duas bolinhas, né? Normalmente, essas bolinhas são as mulheres e os dois risquinhos são os homens. Mas não que seja sempre, né? Ele tem alguns tipos de tribos indígenas, que são os dois risquinhos e alguns tipos as bolinhas. E aqui, a gente tem esse tipo de pintura indígena, que são três skins e como se fosse assim, certo? Isso aqui é legal para qualquer coisa. É como se fosse quase que um layout, uma marca das tribos Kaigang. E você encontra, tanto na pintura indígena, como nos cestos, naqueles trançados, eles sempre fazem esses formatos assim. Isso aqui é uma coisa legal, sempre quando a gente vai fazer uma história com a minha, você pesquisar, certo? Se você pesquisar, por exemplo, eu trabalho o folclore aqui da região do Paraná, de Curitiba. Aqui no Paraná, a maior parte, principalmente do interior, são Kaigangs ou Guarani. Então, eu pesquisei para fazer uma coisa contextualizada. Isso é muito legal, quando você for criar um personagem, você pesquisar muito, para não, né? Além de você estar fazendo uma obra, digamos assim, de entretenimento, você está passando um pouco de cultura através dessa tua obra. Então, aqui a gente tem também essas três linhas, que como eu falei, sempre se repetem aqui na... E aqui a mesma coisa, as três linhas, esse personagem aqui, as minhas historinhas, ele é um vampiro. Certo, é isso. Então, está feito aqui o personagem. Então, agora, convido vocês a tentar fazer um, mas até de preferência, tentem fazer um personagem, mas criem um personagem. Façam um personagem seu, pesquisa, até legal fazer um indígena, uma dessas, mas tentem fazer um personagem diferente desse aqui que eu estou fazendo. Beleza? Uau, quanta habilidade e quantos conhecimentos ele nos passou, como dividir o papel, as medidas do corpo humano. Isso mesmo, e o conhecimento sobre as linguagens artísticas pode colaborar para que o Grêmio Estudantil possa se comunicar por meio da arte. É, a arte pode contribuir para diferentes modos de comunicação. Lembrando que o Grêmio Estudantil pode promover a comunicação na escola, fazendo cartazes, organizando murais, peças de teatro, festivais de talento, mostras de arte. Isso mesmo, as diretorias do Grêmio Estudantil podem se comunicar com os estudantes, utilizando as linguagens artísticas para divulgar ações, reuniões, reclamações e propostas de um modo diferente, mais criativo e divertido. Mas me diga, professora Andréia, você prestou bastante atenção nas nossas reflexões de hoje? Prestei sim, professora Alessandra, e aprendi muitas coisas. Ah, quero só ver, te desafio a resolver uma carta enigmática. Então vamos lá, professora Andréia, quero ver se você prestou mesmo muita atenção em Curitiba, que é uma cidade educadora, há uma gibiteca de Curitiba, que fica no Solar do Barão, perto do Passeio Público. E lá é possível fazer empréstimos de gibis, ter aulas de desenho e participar de eventos e exposições. É um local para ter contato com a arte, que possibilita se comunicar. Ah, muito bem, hein, professora Andréia? Você acertou tudo, parabéns, prestou mesmo muita atenção. Adorei nossas reflexões de hoje e quero me comunicar cada vez mais por meio da arte. Por hoje era só, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.